Eu tenho que ser bem sincero com vocês que já faz um bom tempo que eu tô querendo fazer uma coisa Mas uma coisinha que tipo assim, eu já não estou mais me aguentando Desde quando o Blocks Fruit atualizou, eu ainda não consegui explorar 100% do jogo Como assim? O jogo atualizou, coisas novas apareceram e eu não consegui e nunca nem vi elas Então hoje eu estou aqui junto com o Nicolas porque nós vamos desbravar os segredos dos Blocks Fruit Não, do Blocks Fruit né? E basicamente é o seguinte, existem várias coisas que estão acontecendo agora Tipo assim, desde, como eu posso explicar, desde tudo mano, desde tudo Até um ataque de Hydra E cara, o pior é que tipo assim, eu basicamente, sendo bem sincero com vocês Eu não vi nenhuma Hydra depois que atualizou Tipo, você já chegou a ver, Nicolas? Eu vi lá no derrota dos bosses E você, tipo assim, conseguiu derrotar ela? Não Consegui? Não, consegui não Diz que tá muito forte né? É, realmente forte tava, mas eu também tava tão forte Mas ela tá bem forte É, mas acho que nós dois já conta Será? Será? Então ó, eu vou pedir pra você fazer o seguinte Pega o barco aí, sabe o barco do Flamingo, você tem ele? Do Flamingo? É Tenho Então, pega ele e vamos pra caçada Certo Ué, cadê? Cadê? Você não tá... o Urban não tava aqui? Cadê ele? O que você fez com ele? Eu tô com o meu barquinho aqui, do Flamingo Preto Não, o... o boss Ah Não já não fez nada com ele? Acho que ele tá pra lá, é Ele tá ali, acho que na outra... No outro negócio aqui Eu tô aproveitando aqui, né? A gente não pode perder tempo, né? Já vou fazendo missão Ah, já passou de uma vez só Lógico Mas não deu pra gente ter tudo Já tô vindo aqui já Derrota ele rapidinho Aí tomar uma surra mesmo pro papai Que isso, João? Mais uma idade Confiança Hum Ih, ele tentou jogar um negócio em mim e se lascou João, fala numa direção Frente, trás, direita e esquerda Traz Não tem pra lá Vambora Cara, eu já já vou pegar meu barco E vamos ver como é que vai rolar esse negócio Mas, cara Eu... Eu tô ansioso Tipo assim, real mesmo Ah, mas vai aparecer Também não tá tão difícil de aparecer não, viu? Tá fácil Facilitou mais Será? Eu não vi ainda Não, é verdade Mas, tipo, facilitou, facilitou Eu acho Pelo menos falaram pra mim que facilitou É, eu tô vendo Até agora a gente não... Se eu até agora que eu voltei Eu não achei nenhum Eu vou também pegar um barco mais resistente Porque, tipo assim Eu não sei como é que pode acontecer essas coisas Então Por isso que eu falei de pegar o barco do... 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 Do Flamingo Porque, tipo assim Não sei nem se é do Flamingo, né? Mas você ganha quando derrota ele Então... Ele não é o barco do Number 2? É o que parece Mas aí... Não faz a mínima ideia O Number 2 é aquele que se transforma no pessoal, né? Só pra ter certeza Vai que nem é que eu tô errado Olha o que eu peguei Olha o que eu peguei Olha você Eu tô indo aí Peguei um outro barco aqui Eu tô aqui na... Esqueci o nome Aqui Na última ilha Tô indo... Eu ouvi você Eu tô indo aí Tô esperando então Chegou Quantos dias do tem seu barco? Ai, eu também tenho esse daí 2.500 Eu tenho esse daí também É mó legal Esse daí parece o do Luffy Então Eu... Eu até acho que é ele Briga de barco Tomblin 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 É muito difícil acertar aqui Não é que eu acho que a gente tá com uma aliada Ai, eu... Estabula Caraca, o barco é tão forte assim? Então, eu não sabia disso não E agora se aparecer uma ceabiche vai quebrar meu barco Foi mal Eu não sabia que pra mim ia ter no máximo 200 Compensa mais derrotar ceabiche com o barco Tá bem mais dentro do que eu Pelo que tá parecido Eu acho que vai aparecer lá na cabeça da tartaruga Será? Aparece? Eu tenho uma sorte, Joãozinho Aguarde que irá aparecer Bom, o que a gente tem que fazer agora é ficar procurando Meu Deus, gente Eu vim aqui trocar de coisa e já apareceu Nicolas, não morre É só uma É só uma Mas que isso? Caraca Olha ela, João Olha ela Olha o olhão Vem pra cá logo que eu não vou conseguir Durante muito tempo, não Ui, calma aí Ui, já pôde de base Já? Mas acho que já Não, sai daqui, sai daqui Dois mil de vida, João Eu tô Já cheguei, já cheguei Ainda bem Aqui eu ataquei Um ataque Nossa Eu tinha que eu... Eita Segura aí, segura aí que eu tenho que salvar esse palpoint Não, eu vou ficar aqui mesmo Não faz mal pra ninguém não Tô aqui brigando com ela Eu tô aqui, tô aqui também Ui, errei o primeiro ataque Acertei o segundo Vai Toma, de dragon Cara, quanto de vida? Cem mil Vambora, João Zinói já consegue Assim espero Aqui, ó Toma, meu ataque Bolado Aqui, ó O ataque Ih, eu errei esse Ui, eu não tenho mais pulo Ui, ui Então, pega aqui no barco Pega no barco Pega no barco Eu tô indo pra terra Firme Errei o ataque Não, acertei Acertei o outro Aqui, ó Será? Ó, falta pouco, João Falta pouco Ai, não Não, não, não Ui, 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 ui Ui, nossa Voltei, voltei, voltei Tô bem, tô bem Calma aí Vou ficar aqui no barquinho Ok, será que dá pra acertar ele com o barco? Deixa eu ver Nossa, eu tô quase morrendo Nossa, eu vou de base também Calma aí, calma aí Tô com mil de vida Nossa senhora Nossa, ele me acertou pesado aqui Ó, três mil Taca um pouco Só um hit, João Só um hit Ah, ele vai me acertar Me acertou Acerta um hit nele, Nicolas Posso acertar? Pode, ui Acertei Nossa senhora, mano Eu pensei que você queria finalizar Não Não sei Ele tá deixando eu morrer Tu viu que apareceu o level 1? Não, eu vi Mas eu acho que é tipo assim O nível do desafio, tá ligado? Será que se vamos Se a gente encontrasse outra Vai aparecer outra coisa Tipo o level 2? Ah, não sei Sei que tipo assim Agora eu acho que vai demorar Pra aparecer outra Mas cara Tá bem mais difícil, velho Mas o pior é que eu pensei Que apareceu o barquinho junto Não, tipo assim Eu acho que aparece Mas pô, te falar bem a verdade, mano O negócio tá try hard Não é mais igual era antes, não Antes sozinho Dava pra derrotar Agora, impossível É, não Antes, tipo assim Ela era mais só um goner Tipo, não dava tanto dano e tal Agora, tipo assim Você toma um dano dela É absurdo, velho Tipo assim Meu Tipo, ela me matou E tipo, eu tocar fênix, tá ligado? Quando eu ia me curar O problema é que tipo assim Eu não tava com ela transformada Porque se eu transformo na fênix Eu só tenho duas habilidades Pra usar Então, tipo assim Eu falei, pô Vou ficar mesclando E daí, tipo assim Eu uso Vou usando, tá ligado? E aí, na hora Que eu fui me curar Ele me acertou o laser lá O raio que ela joga E tipo assim Acabou Me mandando pra vala Tem que juntar Uma tripulação inteira Agora pra derrotar Não, agora o negócio Tá mais embaçado Tipo, isso aí Meu Deus do céu, mano Eu de verdade Eu não esperava Que essa bicha Tipo, estaria desse jeito Sabe? Tipo, forte assim Eu tinha ouvido boates Que ela tava forte Mas não tanto Será que ela tá assim Em todos os mundos? Vamos No caso Segundo e terceiro Porque se ela tivesse No segundo Ninguém consegue derrotar Sozinho É, não sei Não sei Será que ela tá O pessoal, tipo assim Eu tenho certeza Que eles devem saber de tudo Tipo, isso daí Já é algo Tipo assim Já tá Já tá em mente Mas, cara Eu realmente tô surpreso Gostei Achei que ficou bem bonito Tipo Isso é algo que, né A gente já tem certeza Mas, cara Que tá difícil De derrotar Meu amigo do céu Eu quero ver Porque, tipo assim Eu sei que tem um Um ataque de três Ou de várias Eu não sei como é que funciona E eu também nem sei O que que lança E eu também sei Que tem, tipo assim O evento da Ilha Secreta, né É, esse daí Eu não tô sabendo, não Então Tem quando aparece uma ilha Que lá tem algumas coisas E tal Tipo assim Eu não sei como é que funciona Mas, né A gente pode correr atrás Agora, né Que a gente viu Como é que estão as coisas Enfim Eu acho também Era interessante Até porque, tipo Eu acho que a Fênix Não é uma boa fruta Assim Pra enfrentar Se a bicha Eu tinha que despertar Ela Pra eu dizer bem a verdade Pra ser sincero Mas isso, obviamente Vai ficar mais pro futuro Mas família Acho que o objetivo de hoje Foi cumprido Eu espero que tenham gostado Deixa aquele like Tamo junto Tchau 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 Tchau